Bom, a outra situação em que a gente faz o desvio condicional pode ser usado o case. Também a maioria das linguagens tem case. Só que aqui o case é feito com pattern matching. Tá certo? Ou seja, ele vai tentar comparar o que está aqui, fazer o matching do que está aqui na linha do case. Então, a sintaxe é case, variável ou expressão do, aí as opções e o end no final. Tá certo? Então, ele vai fazer um matching dessa expressão que você colocou aqui com a expressão que está aqui do lado esquerdo da setinha. E o lado direito da setinha é aquilo que será executado. Então, o a, por exemplo, a gente sabe que o a é new, né? A gente definiu lá em cima que o a é new. Só para lembrar. Tá aqui, né? Podemos até fazer assim. Só para lembrar. Então, a é new, b é false, tal, que é o negócio todo. Se eu faço assim, case, a, do, e tenho várias opções, o que ele vai fazer? Ele vai comparar uma por uma até achar. Na hora que ele achar, ele faz. Ele executa e sai fora. Então, se eu executar isso aqui, do jeito que está aqui, ele retorna new aqui, entre aspas, que é essa, isso aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Dado é new. Ó, dado é new. Ele achou aqui, pronto. Tá nem aí para o resto. Se eu colocar o b. Ó, falso. Vamos replicar aqui. O dado é falso. O dado é true. O dado é abc. O dado é 05. O dado é map. O dado é tupla. Vou deixar aqui, tá bom. Tá lá. Então, b, dado é false. O c. Dado é true. Porque c é true. E ele fez o match com true. O d. O d é abc. Então, está aqui abc. Ótimo. O e. É o 0.5, né? Opa, dado é 0.5. Beleza. O f. O f é o map. Ó, dado é o map. Bateu aqui certinho, né? E o g. O que vai dar o g? Ele deu zebra. Por que que deu zebra? Porque, apesar da tupla ter um ok aqui, é ok, ok. Não é só ok. Então, se eu colocar aqui, ok. Ok. Tá, da tupla. Se eu tirar o ok, ele dá erro. E como é que você faz para não dar erro? Porque vai que a sua condição não foi atendida, ele não caiu em lugar nenhum. Qual é o failsafe? O failsafe, normalmente, a gente faz assim, coloca um underscore, ou um underline, né? Quando você inicia o nome de alguma coisa no elixir com o underline, ou inicia ou a sua underline, significa que eu vou desconsiderar aquilo ali. Então, aqui eu vou desconsiderar o que vier, ou seja, qualquer coisa que vier, me serve aqui, ó. Você viu qualquer coisa. Então, se você não quer que dê erro, você quer tratar todos os casos, que você conseguir imaginar, mas sempre há possibilidade de dar um erro, você pode usar o failsafe aqui. Agora, mais do que isso, a gente pode fazer um pattern matching e usar o matching como variável. Por exemplo, vou fazer assim, ó. Eu vou colocar no meu case aqui, ó, uma mensagem. Aonde que ela vai cair? Bom, ela poderia cair aqui, né? Caso não caia em lugar nenhum. Mas antes, veja que eu estou fazendo um matching com esse MSG aqui, ou seja, se ele não encontrar a equivalência em lugar nenhum, ele consegue fazer um matching dessa expressão, opa, ele consegue fazer um matching dessa expressão com essa variável aqui, ó. Esta é a mensagem, uma mensagem, tá aqui, ó, uma mensagem. E veja que ele fez um matching com isso aqui e usou ele aqui. Ok? Então, funciona. Agora, pode ser que eu não queira fazer o matching. Pode ser que eu tenha uma variável, ó, outra mensagem, chamada MSG. E eu não quero fazer o matching dessa expressão com o MSG. Eu quero realmente comparar essa expressão com o que está aqui no meu MSG. E aí, o que eu faço? Eu coloco um chapéuzinho. Chapéuzinho. Que é o PIN. O PIN significa que eu não quero fazer um matching. Eu não quero fazer um binding. Eu quero só comparar mesmo. E aí, vai dar? Não, não deu. Caiu em qualquer coisa aqui, ó. Certo? E aí, ele não vai fazer essa atribuição. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou, no próximo vídeo, mostrar como ficaria o nosso tratamento usando o case. Deixa o joia, tá? Enquanto isso, deixa o joia, comenta, compartilha, né? Porque a gente continua fazendo, né? Senão, não tem graça. Não tem graça.